Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas, eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha, não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal, não esqueçam do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês, você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar o joinha, é em todos os vídeos meu que você assistir, e abaixo dos vídeos nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio, pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontra abaixo dos meus vídeos, mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás, através do jogo de bojos, os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas, e indicar o trabalho exclusivo, para resolver o seu problema, tá bom meu bem? Eu vou ensinar pra você, mais uma oração canalizada, poderosíssima, infalível, inédita, tá bom meu bem? Você deve fazer essa oração, nove dias seguidos, compartilhar, você deve fazer com fé e pensamento positivo, faça oração determinando, faça oração junto com a mentalização. Antes de passar a oração pra você, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no nosso novo canal, Tudo é Fé, Tudo é Crança com Ivete Freitas. Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas, e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Peço também que façam uma visita no canal Quem Banda é Comigo, se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Vamos à oração, pra trazer o seu amado de volta dentro de 24 horas, na força da Pomba Gira Ritinha, linda, maravilhosa, Pomba Gira Mirim, a Pomba Gira Ritinha. Então, meu bem, você vai ficar de queixo caído, você vai ficar boquiaberta com a rapidez que essa Pomba Gira Ritinha, traz o seu amado de volta, tá bom, meu bem? Faça comigo, Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda. Eu, fulana de tal, invoco Pomba Gira Mirim, minha querida Pomba Gira Ritinha. E venho pedir, venho detretar, que fulano de tal, a partir desse exato momento, não coma, não beba, e que se torne uma pessoa amargurada, e que a partir de agora, só pense em mim, dia e noite, enquanto estiver longe de mim, não terás sossego. Quero que fulano de tal, sinta uma paixão por mim, um amor avassalador, e que seu desejo seja por mim, tão grande, que não tenha olhos para outra mulher. Pomba Gira Ritinha, poderosa, linda, que fulano de tal, não tenha mais prazer, nem se divirta. Se eu não estiver juntinho dele, ele só terá angústia e sofrimento. Pomba Gira Ritinha, eu quero que fulano de tal, tome antipatia, ódio, nojo, de todas as outras mulheres. Quero que fulano de tal, fique comigo para sempre, e que enquanto estiver distante, só tenha a minha imagem no seu coração e no seu pensamento. Neste exato momento, peço a ti, Pomba Gira Ritinha, faça fulano de tal, ficar louco de amor e paixão por mim. Que fulano de tal, tenha sonhos comigo, e que se apaixone cada vez mais. Agradeço a você por estar junto, de toda a sua falange, trabalhando em meu favor. Vou divulgar o seu nome, ó querida Pomba Gira Ritinha. Mas decreto, que fulano de tal, venha ainda hoje para os meus braços, completamente apaixonado, carinhoso, fiel, romântico, amável comigo. Que tenha cada vez mais, um grande amor por mim. E que possamos ser felizes, definitivamente. Obrigado. Gratidão, Pomba Gira Ritinha. Gratidão a toda a vossa falange. Eu confio nos teus poderes. E peço que esteja sempre presente na minha vida, no meu amor. Que também abra todos os caminhos ao nosso amor, saúde e dinheiro. Gratidão, 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 minha grande guardiã. Assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.